Olá, família corintiana! Sejam muito bem-vindos ao Notícias Urgente. Aqui a informação é rápida e precisa, e hoje temos uma novidade imperdível para os amantes do futebol. Antes de mergulharmos na notícia, queremos agradecer a cada um de vocês que se inscreveu e acompanha nosso trabalho. Agora vamos ao que interessa. Sim, é oficial. Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians. A chegada desse craque ao clube gera uma enorme expectativa entre os torcedores, que já sonham com grandes conquistas. A estreia dele no Brasileirão já deixou pistas do talento que pode trazer para a equipe. As expectativas para a temporada com a chegada de Depay ao Corinthians são bastante altas. Aqui estão alguns pontos principais. Impacto ofensivo. Espera-se que Depay traga uma nova dinâmica ao ataque, com sua habilidade de drible e capacidade de finalização. Experiência internacional. Com uma carreira consolidada na Europa, sua experiência pode ser fundamental em momentos decisivos, especialmente em competições importantes. O jogador pode se tornar uma referência para os mais jovens, inspirando e liderando dentro e fora de campo. Apoio à torcida. A presença de um jogador de renome pode atrair mais torcedores para os jogos, aumentando a energia nas arquibancadas. Desempenho em competições. A expectativa é de que Depay ajude o Corinthians a brigar por títulos no Brasileirão e em outras competições, elevando o nível da equipe. A torcida está em festa e não é para menos. Depay traz toda a sua habilidade e experiência, e promete ser um grande destaque na temporada. O que você achou dessa contratação? Deixe seu comentário abaixo. E assim, encerramos nossa edição de hoje. Fiquem ligados no Notícias Urgente para mais atualizações sobre o mundo do futebol e outras notícias do dia a dia. Não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, vai Corinthians!